O que vai chegar lá, o favoritismo é do Flamengo. Mas vai ser difícil. É, o favoritismo é do Flamengo. Por que do Flamengo? Porque o Flamengo tá jogando melhor e tem um time melhor. Não, mas o Palmeiras tava jogando melhor até o outro dia. Pois é, mudou de novo. Mas por causa de um jogo? Não, por causa de três. Três, né? E não sei, amanhã... E quem que é culpado disso, Viloso? Por causa dos três jogos? Eu acho, Ulisses Costa, que o Abel Ferreira não tá nem dormindo. O Renato Gaúcho, daquele outro jeito, é outro estilo. Mas imagina só o nervoso até você chegar nessa decisão. Até chegar no sábado e saber que só um vai ganhar e o outro pode ter o mundo desabando. Salve, nação! Saudações! Se você veio lá do canal Marcos Flar React, saiba que este aqui é o nosso novo canal Marcos React. Inscreva-se aqui também. Aqui colocaremos conteúdos diferentes pra vocês aí, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos React. Preparei pra vocês um trechinho dos Donos da Bola, que eles falaram de Flamengo e Palmeiras. Quem vence? Quem é favorito? E também o programa Jogo Aberto, da Renata Fan, na parte do debate, né? Vamos trazer aqui opiniões deles também. Quero dar os créditos para os dois canais, os Donos da Bola e também Jogo Aberto. Links na descrição. Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto e Donos da Bola na descrição. Então, dito isso, simbora, né? Não vou dar spoiler. Fiquem à vontade, galera. É nóis. Vamos lá. O Palmeiras tá pronto pra ganhar do Flamengo com o De Arrascaeta, com todo mundo. O Souza e o Flamengo arrebentando com os jogos aí. E o Gabigol voltando a fazer gols. Mas eu acho que é um... Passa a bola, Souza. É um jogo muito aberto ainda, sabe? Apesar do Corinthians estar nessa... No Corinthians não, né? O Palmeiras tá... Perguntei do Palmeiras. É... Perder três jogos seguidos. E eu não acho que a briga também foi com relação a isso, porque senão tava todo mundo morto, porque os caras perderam seis jogos consecutivos, né? Então não é por isso. A semana é tensa, tem tudo isso. Mas é um jogo de muita qualidade, um jogo muito... Uma semana tensa. Você falou comigo, que não me ouvido? Mas eu acredito ainda que é um jogo muito aberto. Muito aberto. Veloso, o que você pensa em relação ao Palmeiras? Eu acredito, sim. O Palmeiras vem de um momento... Alguma vez você desacreditou do Palmeiras? Não, um jogo único, Neto. Pode acontecer. O Palmeiras, é claro que vai chegar lá, o favoritismo é do Flamengo. Mas vai ser difícil. É, o favoritismo é do Flamengo. Por que do Flamengo? Porque o Flamengo tá jogando melhor e tem um time melhor. Ah, mas o Palmeiras tava jogando melhor até o outro dia. Pois é, mudou de novo. Mas por causa de um jogo? Não, por causa de três. Três, né? E não sei... E quem que é culpado disso, Veloso? Por causa dos três jogos? Abel. Ah, eu acho que o Abel deixou no time numa hora errada, contra o São Paulo principalmente. Porque se ele que queria manter o time titular, como ele fez no sábado... Manter esse São Paulo e... Eu colocaria contra o São Paulo e tiraria contra o Fortaleza. Olha que coisa, né? Dos três jogos, Veloso, que o Palmeiras perdeu, o Felipe Melo tava fora dos três. O Felipe Melo, ele tá se guardando pro jogo contra o Flamengo. Ele é importantíssimo pra ser expulso também, que pode ser. Ah, isso pode ser. Numa decisão dessa... Bota então os dois se abraçando aí. Numa decisão dessa... É legal isso aí, né, gente? Ele tem a cara desse jogo também, né? Mas legal pros dois aí. Parabéns ao Herbert, parabéns ao Gustavo. Não tem problema nenhum, não. Essas coisas acontecem. Até aqui acontece, cara. Olha o primeiro comentário da... Ah, Neymar Júnior. Ah, Neymar Júnior. Cracks. Neymar Júnior, né? Não vai... Sabe o que é engraçado? O comentário do Neymar chama mais atenção do que o comentário dos dois que fizeram as pazes. Põe os dois aí, o Everton. E você, Gustavo Gomes, não vai nas festas, não. Santo Cupido. A primeira curtida ali da foto do Everton e também do Gustavo Gomes foi o Neymar Júnior, né? Grande Neymar que foi um exemplo agora no último final de semana, no último jogo da seleção que estava com o Adorno Pubs ou no... Doutor. No adutor, aonde quer que seja, e não jogou. Aí joga contra o Nantes. Aí é substituído em 20 minutos. E ficou bravo, hein? E ficou bravo com o Pochettino, hein? E que joga com o Manchester United. Manchester City. Manchester City. Aí o quê? O grande Neymar... Vamos falar de Flamengo. Dois craques. Você tem craque, né, Neymar? Vai no Santo Cupido. Vai na casa da irmã. Quebra tudo. Dói o adutor. Aí joga contra o grande Nantes. O grande Nantes. O que é Nantes, cara? O Ibis é maior que o Nantes. Olha só, você está aí. Ih, Cascão. Quanto nós temos de YouTube aí? 30 segundos? Maravilha, 30 segundos. Quem ganha a Libertadores? Mas na moral... Na bola de hoje, o Flamengo. Pelo futebol que tem jogado o Flamengo... O jogo é sábado, Maravilha. Eu sei. Ah, é? Não, mas não deixa você falar, velho. Fica contigo. O Veloso... É duro, velho. O Veloso, ele acredita em mula sem cabeça. A loira do banheiro. A loira do banheiro. A loira do banheiro. Tinha medo da loira do banheiro. Então, por isso... O Veloso aguentou. Mas calma. Não precisa ser entusiás, Veloso. Tudo será decidido sábado. Sábado, Maravilha. É isso aí. Pela bola de hoje. Dá Flamengo! Aí, o Neto falou. Dá Flamengo. Hoje falou que o Palmeiras já treinou também. Não teve nem muito tempo para pensar na derrota para o Fortaleza. Agora, é Libertadores ou Libertadores, Faniane? Nem dá para pensar no Galo. Ó o busão, ó o busão. É. Ó o busão. Será que ele está nos escutando? Ele está fazendo aquele sinalzinho de que não está nos escutando, não é? E o ônibus está chegando. Olha, está aquele barulhão do ônibus, não é? É, deixa a gente tentar fazer o contato de novo. Que ele não está conectado com a gente. Agora, Edmundo, o que você mais teme no Flamengo? A velocidade, né? Do Gabigol, do Bruno Henrique. A gente não sabe se o Arrascaeta vai estar 100% para o jogo. Mas já entrou um pouquinho contra o Inter. Deve participar um pouquinho amanhã do jogo contra o Grêmio. E aí deve reunir condições para o jogo. Mas a velocidade, a categoria dos jogadores. É um time acostumado com decisões. que vem ganhando. Mas eu acho que o Palmeiras também tem condições. O problema é o mental. Quando você vê dois líderes brigando, é porque alguma coisa não está funcionando bem ali. E não sei qual vai ser o esquema. Mas o esquema de ligação direta, feito nos dois últimos jogos aí do Abel, não funcionou. Se botar a bola no chão, o Rafael Veiga, o Zé Rafael estiver em um dia expirado, o jogo é igual. Porque o sistema defensivo, o goleiro, os zagueiros, do Palmeiras são excepcionais. Tão bons quanto o do Flamengo. Não dá para prever. Dá só para torcer, como eu estou fazendo. Agora, a gente vê que o Pedro também está voltando, não é? O Arrascaeta nessa condição citada pelo Edmundo. O Bruno Henrique já deu as caras, principalmente contra o São Paulo. fez um partidaço, não é? Então, a gente vê que tem alguns problemas ainda, mas é final, é um jogo só, Chico. E é por isso, Renata, que não dá para a gente fazer nenhuma previsão. Eu, assim, o Edmundo, que esteve lá dentro e está falando dessa questão que pode influenciar, né, com os resultados negativos. O Palmeiras já me mostrou que na Libertadores ele é outro time. Quando ele estava oscilante no Brasileiro, ele foi lá e passou por cima do São Paulo. Ele eliminou o Atlético Mineiro na semifinal quando a gente colocava o Galo como amplo favorito, mesmo sem vencer os dois jogos. Mas ele foi estratégico. A gente está falando de uma partida. O Palmeiras vai jogar estrategicamente. Agora, do outro lado, tem um Flamengo que estiver no dia. Se esses caras estiverem no dia, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Bertão Ribeiro, Michael... É uma infinidade de jogadores decisivos. E o Abel vai ter que saber segurar esses caras. Mas, assim, gente, eu não arrisco nada. O Abel falou que tem um plano, que ele está seguindo o plano. Então, a gente está só observando. Eu acho, Ulisses Costa, que o Abel Ferreira não está nem dormindo. O Renato Gaúcho, daquele outro jeito, é outro estilo. Mas imagina só o nervoso até você chegar nessa decisão, até chegar no sábado e saber que só um vai ganhar e o outro pode ter o mundo desabando. É verdade. Quem perder vai desabar o mundo. Tudo era assim. Não, calma que é para o dia 27. Calma que é o dia 27. E aí? Chegou. Chegou. A hora que você colocou, e muito bem colocado, mais uma vez, falando que vai sobrar bucha e vai sobrar alegria para um lado, o outro bucha que a gente fala é demissão de treinador. A tendência é acontecer isso. Eu tenho uma outra opinião. Eu acho que só um lado tem problema, o outro não. Só vou falar isso. Não vou falar mais nada. A informação que eu tenho é que o Abel pode ir embora para o Catar com um salário trilhardário. É uma informação... Ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo? Renato, termina o contrato. Quinze segundos. Quinze segundos. É, quinze segundos. Agora, mais dez segundos. Galera, programa top. Os donos da bola e também jogo aberto. Galera, acho que vai ser um jogão, cara. Vai ser jogaço. Eu acho que vai ser um jogo parecido com o da Supercopa do Brasil. Tenho esse pressentimento. Porque é um jogo só. Vale título. E é o título. Vale mais de 80 milhões de reais o título. Então, vai, cara do céu. Vai sair lasca, hein? Meu Deus. Flamengo completasso. Flamengo completo. Porque é o seguinte. Flamengo vai esquentar ali os motores do Arrascaeta contra o Grêmio, eu acho. Vai deixar ele jogar uns 30 minutos. E também o Pedro, eu acho, né? Para chegar voando na final da Libertadores. Beleza, galera? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho